Mais um vídeo da série Aprendendo Inglês. Nesse vídeo fala sobre mais algumas expressões básicas que a gente ouve na hora de iniciar uma conversa. Então, quando você conhece alguém, principalmente você que está em outro país, uma pergunta muito comum é, da onde você é? Da onde você veio? Então, da onde você é, né? Where are you from? Onde, from, da onde, né? Where are you from? Da onde você é? Ou, às vezes, você vai ouvir, né? Da onde você vem? Where do you come from? Na hora de responder, você pode responder. I'm from Brazil, né? Eu sou do Brasil. Ou, posso dizer, I'm Brazilian, né? Eu sou brasileiro. E é interessante você contar que eu escrevi brasileiro com B maiúsculo. Muito importante isso. Na hora de você escrever, nacionalidade, ela sempre com letra maiúscula. Eu sou brasileiro, B maiúsculo. A, americano, A maiúsculo. Então, where are you from? I'm Brazilian. Então, sou brasileiro. E, no caso, você for, por exemplo, você for nos Estados Unidos, você conversando com o americano, uma expressão que, provavelmente, a pessoa vai ouvir lá. Essa aqui, accent. Accent não é acento, não. Accent é sotaque. Então, aqui no Brasil, você está conversando com alguém, às vezes, você percebe, Ah, essa pessoa tem um sotaque diferente. Sei lá. Por exemplo, um sotaque de São Paulo, um sotaque do Rio, do Rio Grande do Sul, Nordeste, né? Você percebe isso. Ou, às vezes, um estrangeiro. Você percebe, Ah, essa pessoa tem um sotaque diferente. Ah, americano e tal. Então, às vezes, você chega lá, você está conversando com o americano, o americano percebe que você tem um sotaque diferente. Então, às vezes, o americano, ele comenta isso. Oh, I noticed you have an accent. Ah, eu percebi que você tem um sotaque. Ou, your accent is different. So, o sotaque é diferente. Então, às vezes, você vai ouvir. So, I noticed you have an accent. Where are you from? Ah, eu percebi que você tem um sotaque diferente. Da onde você é? Então, você fala, Oh, I'm from Brazil. Então, está aqui algumas dicas das inscrições básicas, da onde você é e como responder.